Bem-vindo ao canal! Hoje eu separei dicas bem legais para completar o seu roteiro aqui em Milão. Não vai ser nada do que você já viu por aí em outros vídeos. Fica comigo! Para o passeio de hoje, você vai usar basicamente as suas pernas, o tram, que é aquele bondinho aqui de Milão, e o metrô. Uma sugestão de café aqui no centro de Milão é esse café Marquesi. Ele é super antigo, desde 1824, um dos mais antigos aqui de Milão, e vale super a pena dar uma paradinha para tomar um café com um doce. E aqui do lado da padraria tem uma coisa que vocês não estão preparados para ver. Você sabia que Milão já foi capital do Império Romano? Isso em 286 d.C. Inclusive, o nome Milão vem de Mediolanum. Mediolanum significa no meio da planície. E aqui, não muito longe do Duomo, no centro de Milão, tem algumas ruínas da época romana. Isso aqui é o que sobrou do Palácio Real, Imperial. Se chama Palaccio Imperiale. Aqui na placa dá para ter uma noção de como que era o Palaccio Imperiale. E também uma noção de como era a cidade na época romana. Então, tinha aqui um anfiteatro, um coliseuzinho. Tinha o circo, que é onde tinha as programações, enfim, as competições. O foro, termas. De tudo aqui. Era mais ou menos essa a carinha da cidade na época. Diferente de Roma, aqui em Milão tem pouca coisa da época romana. As construções não sobreviveram ao longo da história. Milão teve muita coisa que passou por aqui, muitas guerras, muitos impérios. E realmente é muito pouco comparado com Roma. Se você já foi lá, você vai achar isso aqui até engraçado. Mas tem sim história romana aqui em Milão. E se você quiser saber mais um pouco da história da época romana aqui em Milão, você pode visitar o Museu Arqueológico. O lugar não precisa ir para Roma, lá na Capela Sistina, para ver os afrescos. Se você está em Milão, aqui no monastério você vai encontrar muitos afrescos lindíssimos. Feitos por nada mais, nada menos que Bernardino Luini. A igreja era dividida em duas partes. Essa aqui, dos fiéis. E atrás dessa parede, a gente vai entrar aqui, ó. Era a parte das monges. Não sei se fala assim, mas dos monges femininos. Não sei se fala assim, mas dos monges. Outro lugar que você precisa conhecer aqui em Milão é a Basílica de San Ambródio. San Ambródio é aqui o padroeiro da cidade de Milão. Essa Basílica aqui é considerada uma joia da arquitetura romana aqui na região da Lombardia. Como eu falei, não tem muita coisa da época romana aqui que restou, mas essa igreja aqui tem bastante história. Foi construída mais ou menos em 379. E depois disso teve várias reformas, grandes reformas. Mas dá pra ver bastante coisa ainda da época romana. Dentro da igreja tem algumas partes que eles tiraram, assim, escavaram, né? Pra mostrar como que era, por exemplo, o pavimento da época romana. Depois teve a época medieval. Tem afrescos da época medieval também. Então, muito legal a visita. Não paga nada. Só se atente para os horários de abertura. Porque eles fecham no horário do almoço. Mas abre, inclusive, na segunda-feira. O que é muito bacana pros padrões italianos. Em 1499, o duque aqui de Milão presenteou Leonardo da Vinci uma vinha que você consegue visitar hoje. Custa 10 euros para entrar. E esse presente foi com o intuito aí de Leonardo fixar suas raízes aqui em Milão. Pra quem não sabe, Leonardo vivia antes em Florença. E em 1482, ele se muda aqui pra Milão. E cooperou aí com várias coisas aqui pra cidade. Uma hora, quem sabe, eu faço um, vamos dizer assim, um vídeo focado em tudo que tem aqui de Leonardo da Vinci. Mas essa vinha é uma delas. E aí, aqui em frente à casa da vinha, tem o Cenáculo. O Cenáculo é onde fica aquela obra da Santa Ceia que Leonardo da Vinci pintou. Eu, particularmente, nunca vim. Por quê? É super caro. São 23 euros, se eu não me engano, por pessoa. E outra coisa, você tem que reservar com muita antecedência. Mas muita mesmo. Ontem eu entrei no site e não tinha vaga pra daqui dois meses. Então, você tem que entrar no site oficial pra comprar os seus bilhetes e reservar. Pensa nisso, primeira coisa. Comprou a passagem, já vai pensar. Se você quiser vir visitar. Uma coisa legal que tem aqui no Parque Sempione, que é aquele parque que fica entre o Castelo Esfortesco e o Arco de la Pate, bem grande, enfim, tem a tal da Torre Branca. A Torre Branca, ela foi construída nos anos 30, tem mais de 100 metros de altura. E a parte legal é que ela é panorâmica, ou seja, você tem um elevador que te leva lá em cima, por 6 euros, e você consegue ter uma vista legal da cidade. E também, bem pertinho do Parque Sempione, bem na lateral dele aqui, tem o Aquário Cívico de Milão. Esse aquário é o terceiro aquário mais antigo da Europa. Ele tem mais ou menos 100 espécies. Pra entrar, é bem baratinho, custa acho que 5 euros a entrada inteira. A dica gastronômica de hoje é o tal do panini, que você com certeza vai comer aqui na Itália. Pra próxima parada, eu peguei um tram, em vez de ir andando, porque é mais longe. Lembrando que o tram, que são aqueles bondinhos, né, ele tá nos meios de transporte aqui, incluindo no teu ticket diário. Então você pode pegar metrô, pode pegar trem, pode pegar o tram, tudo com o mesmo ticket. Eu falei um pouco sobre isso, né, sobre o transporte aqui em Milão no meu primeiro vídeo. Vou deixar aqui linkado, caso você ainda não tenha assistido. Gente, e o último lugar aqui do rolê de hoje é peculiar. É o cemitério aqui de Milão. Chama cemitério Monumentale. Mas Ju, visitar um cemitério, sim, gente, é um pouco estranho, mas eu te garanto que vale a pena. O cemitério aqui de Milão, ele é diferenciado. Ele é quase um museu, porque tem várias obras de arte, várias esculturas. Pra você ter uma ideia, tem inclusive visita guiada aqui dentro. Aqui ficam enterradas pessoas muito famosas aqui de Milão e até da Itália. A entrada é livre, não precisa pagar. Aqui de frente, você consegue ver os prédios ali. Aquele é o Palácio da Lombardia. Eu já fiz um vídeo aqui que lá em cima tem um terraço, bem legal, panorâmico. Ali é a Praça Gaiaulente. Também já tem vídeo aqui no canal, que é uma praça que tem o Bosco Verticale ali perto. Bem legal também. Mas vamos ao que interessa agora no momento, que é o cemitério. Aqui tem um QR Code com uma sugestão de rota que o cemitério deixa. Eu achei aqui uma lista das pessoas, das personalidades que estão aqui nesse cemitério. Vê se você conhece alguém. Alberto Ascari, que foi piloto de Fórmula 1. Luca Beltrame, é um arquiteto. Alfredo Catalani, que é um compositor. Alessandro Manzoni, que é muito famoso aqui na Itália. Ele foi um poeta e um escritor e ele faleceu em 1873. Também tem alguns atletas olímpicos que estão aqui. Então, você vê que são realmente personalidades importantes, ou para a Itália no geral, ou especificamente para a região aqui de Milão. Definitivamente não vi nada igual, assim. É muito, muito interessante visitar aqui o cemitério. Aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando um mapa do Google Maps com todos os pontos desse vídeo. Daí você consegue ter acesso bem fácil aí ao roteiro. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir, não esquece. Se você não é inscrito também, se inscreve no canal para você ter acesso a esse conteúdo que eu faço com muito carinho para vocês. Qualquer dúvida, curiosidade, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!